E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo os principais acontecimentos aqui da nossa região. Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro pelo centro-oeste de Minas. Em Formiga, três pessoas ficaram feridas após um caminhão e três carretas aquaplanarem na BR-354. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os quatro veículos seguiam no mesmo sentido. A primeira carreta aquaplanou e parou atravessada na pista. Em seguida, o caminhão que estava atrás também aquaplanou e bateu em um barranco. Logo atrás, seguia a segunda carreta que, após aquaplanar, perdeu o controle da direção e bateu contra os veículos na pista. A terceira carreta aquaplanou e parou fora da pista. As vítimas foram socorridas pelo SAMU. Em Lagoa da Prata, uma carga de eletrodomésticos furtada foi recuperada pela polícia na cidade de Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. Uma equipe foi até um local suspeito e viu o caminhão chegando em um galpão, onde também estava um furgão furtado. O condutor do caminhão foi preso. Dentro dos dois veículos, estavam vários materiais furtados em Lagoa da Prata, como eletrodomésticos e aparelhos de ar-condicionado. Em Campo Belo, duas pessoas ficaram feridas após um caminhão-tanque tombar na BR-354. O caminhão pertence a uma empresa terceirizada da Copasa. A pista estava molhada. O veículo derrapou e capotou, caindo em uma ribanceira. O motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves. Uma rocha se desprendeu e atingiu em cheio a parte da frente de um carro. O acidente ocorreu na rodovia MGC 146, em Andradas, no sul de Minas. Um casal estava no carro e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, ninguém se feriu. O motorista disse que, ao realizar uma curva, deparou-se com a rocha rolando da margem da via, colidindo contra o carro. Em boa esperança, registros de maus tratos contra animais são investigados pela Polícia Civil. Dois cães foram baleados e ficaram paraplégicos. Outro caso de maus tratos foi registrado na cidade de Campestre, também no sul de Minas. Um cachorro morreu após ser atropelado por um carro e o motorista não prestou socorro ao animal. Uma moradora tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. Na rodovia LMG 856, entre Delfinópolis e Cássia, um lavrador de 64 anos morreu após bater o carro de frente com um táxi. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do táxi, de 67 anos, contou que foi surpreendido por um carro no sentido contrário da rodovia e não conseguiu evitar a batida. O taxista teve ferimentos leves e foi socorrido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O outro motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.